É uma retrospectiva que tem imagens que eu iniciei na década de 60, que são os primeiros trabalhos que eu fazia, que eram associados ao que acontecia no dia a dia. Esses trabalhos foram feitos em função quase que de uma arte ligada à vida. São bem representativos da década de 60. Eu participava do movimento estudantil, dessas passeatas todas, saía com uma câmera fotográfica, documentava e depois vinha para o ateliê e fazia um trabalho quase que de reconstrução das imagens, tudo em preto e branco, para dar uma dramaticidade e uma situação mais radical de posição. Ou é branco ou é preto. São duas coisas opostas que são colocadas no trabalho. É uma linguagem ligada aos meios de comunicação de massa, pegando história em quadrinhos, pegando essas imagens de propaganda da cidade e trabalhando com a mesma tinta. Eu fiz esse trabalho recentemente para mostrar como evoluiu esse processo de impressão. está assinado 69 de 2018 e é uma reimpressão de uma gravura que eu fiz na época, mas com uma técnica totalmente nova, possibilitando uma série de tintas que surgiram e o que ele significa para a produção de uma gravura. É uma exposição que coloca mais ou menos a importância que a gravura tem na arte brasileira. A gente tem grandes gravadores, mas tem uma divulgação muito pequena da gravura feita no Brasil. Então, essa exposição, ela resume algumas técnicas de gravura que permite colocar a gravura numa situação assim mais conhecida.